Na estreia da Copa América, o Brasil começou com o pé direito. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Uma vitória que dá confiança pra nossa seleção. E o próximo desafio é amanhã, 9h30 da noite, depois de A Dona do Pedaço. Brasil e Venezuela, direto de Salvador. E na quarta, no mesmo horário, tem outro jogão. Dessa vez com nossos irmãos em campo, Argentina e Paraguai. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento Mio Relax, três ativos contra dor muscular. Brahma, um brinde ao que realmente importa. Itaú, suas buscas são as nossas buscas. Vivo, é todo mundo jogando junto. Chevrolet Cruze, segurança, tecnologia e a melhor performance. E Casas Bahia, deu Brasil, uma parcela sumiu. Aproveite esta oferta. E eu vou até Rádio! E aí E aí E aí